Chico tá criando fake news pra envenenar o namoro da Madá com o Jão. Eu tenho um jantar agora na casa da dona Neuza, o Jão fez um jantar pra mim pra comemorar o prêmio que eu recebi. O Jão vai fazer essa comemoração com a família dele, né? Vai sim. Não tive com a Cacá? Chico, não me interessa o que vocês possam ter conversado. Nem se eu disser que o Jão convidou ela pra essa comemoração. Hoje. Eu só preciso me ajudar a tirar a calda quente com a Madalena Sheik. Volta por cima. Resumo do capítulo 63, que irá ao ar na quarta-feira, dia 11 de dezembro. Madalena fica abalada com os comentários de Chico. Jão pede a ajuda de Neuza. Osmar faz uma proposta para Gerson e Violeta teme pela vida do amado. Cida conta para Sidney como foi sua primeira consulta com o psicólogo. Osmar liga para Joyce. Dando-se revolta por ser obrigada a trabalhar na aviação formosa. Osmar e Joyce ficam juntos. Madalena se anima com os conselhos que recebe de sua orientadora. Beliça se preocupa ao saber que Joyce está se envolvendo novamente com Osmar. E Luke se esconde de Marco. Tati decide procurar Jim. Cacá volta ao trabalho. Marco leva a proposta de Gerson para Osmar. Madalena diz a Dora Liz que pedirá apoio financeiro para o patrocinador do dragão suburbano. Gente, a coitada nunca imagina que é o próprio tio, né? Mas e vocês? Comentem aqui abaixo o que vocês acharam da chamada e do resumo do capítulo de hoje da novela Volta por Cima. Que eu quero muito saber a opinião de vocês. E como eu sempre falo, né pessoal? Se vocês gostam dos nossos vídeos, das nossas chamadas, dos nossos resumos, querem apoiar o nosso canal. É muito fácil, é muito simples e o melhor de tudo, gente, é de graça. Olha que maravilha. Então se inscreva, comentem, compartilhem. Porque isso gera engajamento aqui para o nosso canal. Conto com a ajuda de vocês para que o nosso canal cresça e possamos atingir as metas de 10 mil, 20, 50, 100 inscritos. Aqui no canal True Love, tá bom? Conto com a ajuda de vocês. Outra coisa muito importante, não se esqueçam de ativar o sininho. Porque quando vocês ativam o sininho, o YouTube sempre te informa quando tem vídeo novo aqui no canal, tá bom? Até o próximo vídeo e tchau!